Muito bem, vamos falar do Cristiano Ronaldo e Binance. Essa estratégia da Binance de fazer uma parceria com pessoas de grande visibilidade com a finalidade de alcançar mais gente. A Binance, no caso aqui, não só está colado no Cristiano Ronaldo, assim como esteve colado no mais seguido do TikTok, assim como esteve também colado na Argentina, pensando ali um pouco indiretamente a imagem do Messi, a camisa da Argentina escrito Binance, além de outras pessoas que Binance também vai mesclando, vai se colando, porque aqui na verdade está servindo de escadinha para a rapaziada olhar. Nossa, Binance, nossa, é o melhor do mundo, realmente Binance, nossa, Binance é incrível e tal. Eu vou lá na Binance, a Cristiano Ronaldo está lá e tal. Essa é a mente aí do leitor, que vai vendo ali uma pessoa famosa se aproximando e a plataforma sabe disso, por isso vai aí se jogando e intensificando, meio que desfiando a imagem do Cristiano Ronaldo, para tentar sugar o máximo de pessoas que vai alcançar. É tudo uma estratégia de marketing, estratégia bem elaborada. Bom, e Binance precisa fazer essa estratégia para trazer uma reação significante, não só no BNB como no BSC, que é o Binance Smart Chain, que precisa de uma renovação espiritual, digamos, um sentimento positivo e legal, porque isso tudo já aconteceu, deixou o BNB na UTI não, deixou machucado e ele permanece machucado. A galera meme coin ou outras moedas criadas no BSC já estão ali meio que, opa, vamos adicionar outra rede aqui. Estou dizendo projetos que levam a sério, exemplo, o Brise mesmo. Outros já cansaram, já pularam para 2, não sei o que, 2.5, 2.6, 2.0 e daí por diante. Então, Binance de fato, a gente ainda precisa ler aqui, aqui evidentemente está falando de algum evento que envolve NFT que está rolando lá na Binance, tudo uma estratégia para estar alcançando o máximo de pessoas possíveis, para trazer um bom sentimento para a plataforma, para a moeda, sentimento esse que foi um pouco manchado ali com os processos ocorridos em cima da Binance e seu fundador. É isso. Até o próximo vídeo.